Fagner Playbacks Fagner Playbacks E esse é mais um sucesso do Corazão Porta Fogo ao vivo Pra Rolo Brasil Diretamente do Sítio Siqueira Fui devagarinho, fez de mansinho Meu coração revirou o céu Entre as uvas quentes, fiquei sozinha Pensando em ti, me enxerguei no mar Vem me dar! Vem me dar amor, vem me dar calor Tô aqui esperando você chegar Quero me envolver nessa tua dança E na lua a mão pra te namorar Vô! Que mexe, que mexe mais, que mexe, que mexe amor Seguro nessa cintura eu vou Que mexe mais, que mexe, que mexe amor Lembranças que dão saudade Nessa cidade, porto seguro Ainda me lembro de você Que mexe, que mexe mais, que mexe, que mexe amor Seguro nessa cintura eu vou Que mexe mais, que mexe, que mexe amor Lembranças que dão saudade Nessa cidade, é Fortaleza Ainda me lembro de você Ouro, um anel de tesouro Vem na pedra do mar, na pedra do mar A pedra do mar, lá é hora Ouro, um anel de tesouro Vem na pedra do mar Ouro, um anel de tesouro Vem na pedra do mar, na pedra do mar A pedra do mar, lá é hora Ouro, um anel de tesouro Vem da pedra do mar Foi devagarinho, vem de mansinho Meu coração revirou o céu E trazendo esquentes, fiquei sozinha Pensando em ti, me joguei no mar Vem me dar amor Vem me dar amor, vem me dar calor Tô aqui esplanando você chegar Quero ver você nessa tua dança E na mão é só te namorar Eu quero ver Que mexe, que mexe mais, que mexe, que mexe amor Seguro nessa cintura eu vou Que mexe mais, que mexe, que mexe amor Lembranças que dão saudade Essa cidade é fortaleza Ainda me lembro de você Que mexe, que mexe mais, que mexe amor Seguro nessa cintura eu vou Que mexe mais, que mexe, que mexe amor Lembranças que dão saudade Essa cidade é fortaleza Que mexe mais, que mexe mais, que mexe amor Ouro, um ano de tesouro Vem na pedra do mar Ouro, um ano de tesouro Vem na pedra do mar É na pedra do mar Na pedra do mar Ouro, um ano de tesouro Vem na pedra do mar Da Alissa Jornal da Bateira É diretamente de Siqueira Para o Brasil Ao vivo Dança, 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 dança Vem na pedra do mar Obrigado.